A entrevista de Mário Centeno é extraordinária. Mário Centeno diz que há um processo de inflação que não tem a ver com o facto das pessoas terem dinheiro para fazer compras, tem a ver com outras razões. Mas pelo simples não, vamos combater a inflação empobrecendo a população, fazendo com que os salários valham cada vez menos e fazendo com que a habitação fique mais cara também, a aumentar-se com o aumento dos juros que faz o Banco Central Europeu. Agora eu registro que Mário Centeno, o PSD ou o governo de António Costa tem exatamente a mesma estratégia, que é tentar combater a inflação empobrecendo quem vive do seu trabalho e não tem culpa nenhuma do aumento dos preços. E enquanto alguns se enchem com lucros milionários, há quem ache, e aí PS e PSD são iguais a Mário Centeno, que é contraindo os salários e colocando a habitação mais cara que se vai resolver algum problema. Esta cegueira ideológica de achar que cada vez que há uma crise é quem trabalha que tem de apagar, é destrutiva da economia e só cria tragédia social.